Um Novo Caminho Um Grande Amigo Que Se Foi A Saudade É Certa Como O Sol Te Beijo Outra Vez Na Verdade Eu Penso Em Você Porque Tudo Na Vida Passa E Mais Uma Dor Não Sei Quando Acaba E Volta Depois Tudo Na Vida Passa Um Amor, Um Adeus, Uma Vela Se Apaga Tudo Na Vida Passa Tudo Menos Você E Tudo Na Vida Passa Tudo Na Vida Passa As Lembranças Não Saem Daqui Ai De Mim Eu Quero Regressar Quem Sabe O Dia De Amanhã Ser Feliz Poder Te Abraçar Quando Surgir A Oportunidade Vamos Só Deixar Acontecer A Saudade A Saudade É Certa Como O Sol Te Beijo Outra Vez Na Verdade Eu Penso Em Você Porque Tudo Na Vida Passa Tudo Na Vida Passa Tudo Na Vida Passa Agora Quero Ver O Céu Agora Quero Ver O Céu Agora Sei Pra Onde Vou Tudo Que Termina Começou Porque Tudo Na Vida Passa Porque Tudo Na Vida Passa E Mais Uma Vida Passa Não Sei Quando Acaba E Volta Depois Tudo Na Vida Passa Um Amor, Um Adeus, Uma Vela Se Apaga Tudo Na Vida Passa Tudo Menos Você Porque Tudo Na Vida Passa Porque Tudo Na Vida Passa